Abertura São duzentas, são trezentas as favelas cariocas? O tempo gasto em contá-las é tempo de outras surgirem. Enquanto se contam, ama-se em barraco e a céu aberto. Novos seres se encomendam ou nascem a rebelia. Os que mudam, os que somem, os que são mortos a tiro, são logo substituídos. Urbaniza-se? Remove-se? Extingue-se a pau e a fogo? O que fazer com tanta gente, brotando do chão, formigas de um formigueiro infinito? Ensinar-lhes paciência, conformidade, renúncia? Cadastrá-los e fichá-los para fins eleitorais? Prometer-lhes a sonhada, mirífica, rosa e a fortuna? Distribuição, ódio, renda? Deixar tudo como está, para ver como é que fica? Carlos Dumont de André Cada tauba que caía Dos rios... Trata-lhes a Caesar Amém.